Bem rapaziada, a versão final do CS2 chegou, o CSGO acabou para sempre E diferente do beta, agora no CS2 podemos colar adesivos, raspar adesivos, fazer contratos de trocas e abrir caixas Inclusive as primeiras facas já foram dropadas e mais do que isso Teve cara ganhando Dragon Lore, Gangner, Fire Serpent e Caramity Doctor Tudo isso a mesma pessoa, pra quem acha que não existe conta beneficiada Bem, esse vídeo aqui irá mudar a sua opinião Só um recado rápido pra quem não viu mais cedo no vídeo sobre o update Eu meti o louco, eu na emoção ali fiz algo que não tava no script Pulei um adesivo do Fallen no Macablo Gen e essa Macablo Gen nem é minha Lá será de um de vocês que usar o cupom DOG no que drop e preencher o formulário que tá na descrição Esse sorteio de Macablo Gen, pra começar Ninguém nunca no Brasil sorteou o Macablo Gen, eu sou o primeiro E além dessa cá eu irei sortear mais 10 facas aquecimento de aço São 11 skins para 11 pessoas diferentes Só que seguinte, esse formulário ele será só liberado no mês que vem Exceto pra quem tá vendo esse vídeo Pra quem tá vendo esse vídeo em depositar qualquer quantia no que drop hoje Preenche o formulário que tá na descrição Formulário secreto, só pra quem tá vendo esse vídeo Se você usar hoje e preencher o formulário, você já vai sair na frente de geral E ainda pode preencher o formulário do último sorteio que ainda tá rolando Da Alp Medusa mais facas Doppler, então assim Condição especial por conta do lançamento do CS2 e é isso Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Os primeiros drops de facas, itens raros e tudo aí que já teve no CS2 nas primeiras horas de jogo Invisivelmente a primeira faca dropada na história do CS2 Carambit Doppler Phase 3, avaliado em aproximadamente 1.240 dólares E o mesmo cara, talvez conhecido por vocês, te esquecer Fazendo contratos de troca... Bem... Conta beneficiada, manipulada, fato 3, 2, 1... Boom! Boom! Oh my God! 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 Fucking Dragon Lore Oh my God! The first one in CS2 Boom! No! No way! No way! No way! Oh my God! Oh my God! How? Oh 69! 3, 2, 1... Boom! Yeah! No way! No way! No way! Boom! No fucking way! Boom! Oh my God! No way! No way, man! Oh my God, dude! Let's do that! Do you want me? No way! Yeah! No way! No way! Oh my God! Oh my God! Hey, have ich mehr kissen als ich dachte... Ich dachte ich hätte 40... Oh knife! Shadow Digga's Brightwater Yeah! Erstes knife in CS2 Wait, what? Comunidade de comunidade Ah, tem alguma coisa? Oh meu Deus! É BOO! É RUBI! Oh meu Deus! Fade! Fade! É RUBI! Oh meu Deus! Factor 1.380 dólares Drop Insano Ah, this gun is so cool He thinks he's gonna pull a knife Oh my God! Second case! Blue seal again! I got another chimey Are you kidding me? Are you kidding me? Oh my God! Plus! Plus! Oh wait Chet Flip this whenever I quick open bro Ah... Eu tenho que... Oh, meu Deus! Eu tenho que colocar um... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL